Olá meus caros alunos, bem-vindos ao curso de farmacologia do professor Sérgio. Essa é a nossa 29ª aula do curso de farmacologia. Iremos agora falar dos antibióticos. Essa aula é uma aula introdutória, iremos falar sobre introdução a antibiótico-terapia. Falar um pouquinho dos conceitos da antibiótico-terapia. Então o que é que veremos nessa aula? Falaremos sobre a definição de antibióticos, de onde são originados os antibióticos. Veremos também três classificações dos antibióticos, de acordo com a estrutura química, de acordo com o espectro de atividade e de acordo com o tipo de atividade. Falaremos também sobre os mecanismos de ação dos antibióticos, a toxicidade dos antibióticos, quando se deve utilizar antibióticos combinados e quais os principais mecanismos de resistência aos antibióticos atualmente conhecidos. Bem, o que são antimicrobianos? Antimicrobianos são substâncias que podem ser naturais, ou seja, serem produzidas por algum micro-organismo ou vegetal, ou podem ser sintéticas e aí serão produzidas em laboratórios. Existem ainda os antimicrobianos semissintéticos, que são utilizados como arcabouço às substâncias naturais e nelas incluídos alguns grupamentos químicos que vão promover mudanças farmacocinéticas ou no espectro de ação do antibiótico. Então, essas substâncias, esses antimicrobianos, eles vão agir ou inibindo o micro-organismo de crescer e eles recebem, portanto, o sufixo estático. E nós temos, por exemplo, os bacteriostáticos, os fungistáticos, todos eles inibem o crescimento do micro-organismo, mas outros podem causar a destruição, a lise do micro-organismo e eles são chamados, portanto, de, tem o sufixo, portanto, de sida. Eles matam o micro-organismo e nós temos os bactericidas, nós temos, por exemplo, os fungicidas. Então, antimicrobianos são substâncias que vão ou inibir o crescimento do micro-organismo ou vão destruir o micro-organismo completamente. Falando um pouquinho do histórico dos antimicrobianos, de uma forma geral, o primeiro foi descoberto por Alexander Fleming, foi a penicilina, isso aconteceu em 1928 e, em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado clinicamente os antibióticos, foi usado clinicamente principalmente a penicilina. Em 1940, realmente começou a produção em escala industrial dos antibióticos, foi a chamada Era dos Antibióticos. Para que vocês tenham uma ideia, de 1940 até 1961, foram descobertos 513 antibióticos. Atualmente, nós temos cerca de 8 mil antibióticos que já foram descobertos desde 1928 com Alexander Fleming. Ainda falando um pouquinho do histórico, mais de 3 mil substâncias com alguma atividade antibiótica tem origem nos líquens, nas algas, em animais e plantas, ou seja, tem origem natural. 123 tem origem produzida por fermentação, cerca de 50 são produzidos a partir de compostos naturais com algumas modificações, ou seja, são compostos semissintéticos e apenas 3 são completamente sintéticos, foram desenvolvidos completamente dentro do laboratório. Aqui nós temos o descobridor da penicilina, o Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina nesse hospital aqui, o Hospital St. Mary's, que fica em Londres, e essa descoberta aconteceu meio que por acaso, quando o Alexander Fleming entrou de férias, ele é um bacteriologista, ele era um bacteriologista, ele fazia culturas, cultura de Staphylococcus aureus, essas colônias aqui são colônias de Staphylococcus aureus, que cresceram, Staphylococcus aureus é uma bactéria importante e ele deixou por acaso a tampa dessa placa de cultura, nessa placa aqui nós temos um meio de cultura na qual a bactéria vai se desenvolver, vai se alimentar, vai extrair os seus nutrientes para a proliferação bacteriana e ele deixou aberta e, obviamente, por ter nutriente vai crescer outros micro-organismos e, de fato, cresceu, cresceu esse fungo chamado de penicilium e nós podemos observar que, onde o penicilium cresceu, as colônias bacterianas, elas são muito menores, muito reduzidas e, em alguns locais, nem crescimento de colônia existiu. Bem, o Alexander Fleming observou essas mudanças com o crescimento da colônia de fungo e resolveu mudar o seu foco. Não iria mais estudar o Staphylococcus e, sim, o que é que esse fungo produzia para destruir as bactérias ao seu redor. Aqui nós temos uma imagem do penicilium em grande aumento. Esse nome penicilium vem da palavra penicilus, que significa escova e, obviamente, ela é baseada na sua estrutura anatômica, na estrutura anatômica do penicilium. Aqui nós podemos ver nesse slide a origem dos antibióticos. A penicilina, como nós vimos, ela tem origem a partir de fungos fungos que produzem esse antibiótico, mas também fungos podem produzir Cefalosporina, podem produzir também a Griselfulvina. E por que que fungo produz uma substância que vai inibir o crescimento de bactéria? Isso acontece por competição. O fungo precisa se instalar numa região, um meio em que tenha grande quantidade de bactérias. Ele produz uma substância que vai inibir ou destruir a bactéria, ganhando vantagem com relação a essa competição. Mas alguns antibióticos também têm origem de outras bactérias, como é o caso da polimixina B, da colistina, da bacitracina e da tirotricina. Todas elas têm origem em bactérias que, pelos mesmos motivos que o fungo, elas produzem substâncias, substâncias que inibem outras bactérias de crescer, para que elas possam ganhar espaço. Mas um dos grandes produtores de antibióticos são os actinomicetos. E aqui nós temos alguns exemplos de antibióticos que têm origem em actinomicetos. Os aminogliposídeos, os macrolídeos, tetraciclinas e também o cloranfenicol. Bem, como são classificados os antibióticos? Dependendo do critério, nós temos, por exemplo, antibióticos que são classificados de acordo com a estrutura química. E aí, de acordo com a estrutura química, nós temos as sulfonamidas e drogas relacionadas. Ou seja, são antibióticos que têm na sua estrutura um grupamento sulfato. E aí, como exemplo, nós temos o sulfametoxazol e a dapsona. Também, de acordo com a estrutura química, os antibióticos podem ser classificados como quinolonas. Tem um anel quinolônico. Exemplo aqui, nós temos nofloxacin e também o ciprofloxacin. Os antibióticos beta-lactâmicos apresentam, como o próprio nome diz, esse anel beta-lactâmico e que é fundamental para o mecanismo de ação. Nós veremos isso na nossa próxima videoaula. Nós temos, como exemplo, penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos e também os monobactâmicos. A tetraciclina ou as tetraciclinas apresentam quatro anéis fundidos. E nós temos aqui um exemplo, a doxiciclina. E nós temos aqui os derivados do nitrobenzeno, que apresentam um cloro na sua constituição. E o exemplo é o cloranfenicol. Ainda de acordo com a estrutura química, nós temos também os aminoglicosídeos, que como o próprio nome diz, são carboidratos, são glicídeos aminados. Exemplos, a gentamicina e também a neomicina. Os macrolídeos, que apresentam a neomacrolactona, são exemplos a eritromicina, a roxitromicina e a azitromicina. Os polipeptídicos, que são proteínas, a polimexina B e a bacitracina. Os glicopeptídeos, que como o próprio nome diz, são peptídeos ligados a carboidratos. Vancomicina e teicoplatina são exemplos desse grupo. E os poliênicos, que são antibióticos que apresentam grandes cadeias com duplas ligações. Anfotericina B e nistatina são exemplos desse grupo de antibióticos. Bem, de acordo com o espectro de atividade, ou seja, das possibilidades de tipos de bactérias diferentes que o antibiótico pode agir, nós temos os antibióticos de espectro estreito. E os antibióticos de espectro estreito são aqueles que agem em poucas bactérias, em um grupo bem restrito de bactérias. Por exemplo, as bactérias gram-positivas ou as bactérias gram-negativas. Ou agem apenas nos anaeróbios, ou agem apenas nas bactérias atípicas. Eles agem apenas em um grupo restrito de bactérias. São exemplos de antibióticos com espectro estreito, a penicilina G, a estreptomicina e a eritromicina. Mas outros antibióticos são chamados de antibióticos de espectro amplo. E eles agem em diversos tipos de bactérias. A gente vai ver quais são as condições para se utilizar um antibiótico de espectro estreito, ou utilizar um antibiótico de espectro ampliado. E aí nós temos como espectro amplo, tetraciclinas e clorafinicol, que agem em diversos tipos de bactérias diferentes. Classificação de acordo com o tipo de atividade. Então nós temos aqui os antibióticos que apenas inibem o crescimento bacteriano. As sulfonamidas, as tetraciclinas, o clorafinicol e a eritromicina. Eles são chamados de antibióticos bacteriostáticos, porque eles apenas inibem o crescimento da bactéria. São utilizados em algumas condições, como por exemplo, quando o paciente é imunocompetente. Obviamente um paciente imunocomprometido não poderá utilizar um antibiótico bacteriostático, porque a resolução da infecção vai depender da atividade do sistema imunológico. Já os antibióticos bactericidas são aqueles que destroem a bactéria. Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, aminoglicosídeos, polipeptídeos, quinolonas e rifampicina. Todos destroem a bactéria. São chamados antibióticos bactericidas. Quais os mecanismos de ação dos principais antibióticos? Aqui nós destacamos cinco mecanismos de ação, que são os principais. Alguns antibióticos, eles inibem a síntese da parede celular. É o que acontece com a penicilina, cefalosporina, bacitracina e vancomicina. Vejam aqui por fora, essa parte externa, marrom, é a parede celular. Principalmente nas bactérias gram-positivas, que dependem muito da parede celular, a destruição dessa parede celular leva a bactéria também a sua destruição. Afinal de contas, é a parede celular que vai limitar o trânsito hidroeletrolítico entre o meio intra e o meio extracelular. Sem essa parede, a bactéria perde essa capacidade de controlar esse trânsito e ela vai sofrer desequilíbrios entre a sua composição intracelular e a composição extracelular. Segundo mecanismo de ação é inibição da síntese de proteína, ou seja, inibição da tradução. Então, a bactéria produzir um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína. Proteína que vai ter uma função dentro ou fora da célula. Mas, alguns antibióticos como o cloronfenicol, como a eritromicina, como a tetraciclina e como a estreptomicina vão inibir a tradução, inibindo assim a síntese dessas proteínas. Nós veremos que esses antibióticos, em sua grande maioria, são antibióticos bacteriostáticos, porque a bactéria consegue sobreviver sem sintetizar proteína. Ela só não vai conseguir se multiplicar. Terceiro mecanismo é inibição da replicação e da transcrição através da inibição da síntese de ácidos nucleicos. Ou ele vai inibir a transcrição, ou seja, a síntese do RNA mensageiro, ou vai inibir a replicação, a síntese de novas cópias de DNA. E aí nós temos como exemplos de antibióticos que fazem, que tem seu mecanismo de ação baseado na inibição da síntese de ácidos nucleicos, as quinolonas e também a rifampicina. Quarto mecanismo é injúria à membrana plasmática. Então vejam que nós temos antibióticos que promovem destruição da parede celular, mas nós temos antibióticos que agem injuriando ou destruindo a membrana plasmática. E aí como exemplo nós temos aqui a polimixina B. E o quinto mecanismo é a inibição da síntese de metabólicos essenciais. Então sulfonamidas e trimetoprima inibem a síntese de ácido fólico. E o ácido fólico é essencial para sintetizar alguns aminoácidos, para sintetizar as purinas e também para sintetizar a timina. Sem esses compostos não há síntese de algumas proteínas, também não há síntese de ácidos nucleicos. Então por inibir isso aí, por inibir a síntese de metabólicos essenciais, esses antibióticos, as sulfonamidas e trimetoprima, também são chamados antibióticos bactériostáticos. Porque eles não destroem a bactéria, mas eles inibem o metabolismo bacteriano e consequentemente a sua proliferação. Bem, os antibióticos agem principalmente na infecção, ou seja, no micro-organismo, mas alguns causam toxicidade nos humanos, nas pessoas que estão fazendo uso do antibiótico. Essa toxicidade, ela pode se restringir apenas ao local onde o antibiótico vai entrar em contato, causando, por exemplo, uma irritação gástrica, causando dor e formação de abscessos, se for uma administração intramuscular, ou se for uma administração intravenosa, uma tromboflebite. Os antibióticos mais irritantes, que causam uma irritação local mais frequente, são a eritromicina, a tetraciclina, clorofenicol e algumas cefalosporinas. Elas causam a indicação apenas local. Mas, outros antibióticos causam toxicidade sistêmica. Então, nós podemos dividir essa capacidade de causar toxicidade sistêmica através de um índice chamado índice de toxicidade. Os fármacos que têm elevados índices de toxicidade, ou seja, a concentração, a dosagem para causar algum nível de toxicidade, ela é muito alta, ou seja, são pouco tóxicos. É a penicilina, algumas cefalosporinas e também a eritromicina. Já, fármacos que têm baixos índices de toxicidade, ou seja, mesmo em dosagens terapêuticas podem causar toxicidade. Nós temos os aminoglicosídeos, que podem causar uma ototoxidade, uma nefrotoxidade. Nós veremos isso em uma videoaula futura. As tetraciclinas, que podem causar lesão hepática e renal e o clorofenicol, que poderá causar uma depressão da medulose. Temos também os fármacos que têm baixíssimos índices de toxicidade, ou seja, muito frequentemente eles causam toxicidade, mesmo utilizando dosagens terapêuticas. Nós temos aqui a polimixina B, que causa toxicidade renal e neurológica. A vancomicina, que causa perda da audição e lesão renal. E a anfatericina B, que causa toxicidade renal, medular e também toxicidade neurológica. Essa toxicidade pode depender de alguns fatores também, como por exemplo a idade. O clorofenicol está associado a uma síndrome chamada de síndrome do bebê cinzento, que produz um colapso cardiorrespiratório nos bebês. Isso acontece porque o clorofenicol não é metabolizado adequadamente nos bebês, nos recém-nascidos, e causa essa síndrome do bebê cinzento. Os adultos normalmente não têm nenhum aspecto relativo a essa toxicidade. As sulfonamidas também estão associadas a uma síndrome chamada de kernícteros. O kernícteros acontece pelo aumento da destruição de hemácias, a hemoglobina liberada é transformada em bilirrubina, e essa bilirrubina se acumula no cérebro de crianças, de recém-nascidos, principalmente causando retardo mental. Mas nos idosos nós temos índices muito elevados de toxicidade relacionados aos aminoglicosídeos que causam ototoxicidade principalmente. E em adultos também, em idosos, melhor dizendo, nós temos a toxicidade relativa às tetraciclinas por deposição da tetraciclina nos ossos e nos dentes, pois a tetraciclina tem uma verdadeira atração pelo cálcio para um ovo que se chama de quelação do cálcio. Ao se ligar a causa que nós estamos vendo aqui na figura, uma causa que nós estamos vendo aqui na figura, uma deposição com essa coloração completamente diferente nos dentes. Também a toxicidade se dá relativa à função renal. Então, pessoas que têm uma função renal reduzida precisam reduzir a dose de alguns antibióticos que já são naturalmente nefrotóxicos. É o caso, por exemplo, dos aminoglicosídeos, da vancomicina e das safalosporinas que precisam ter suas doses reduzidas mesmo na insuficiência renal leve. Ou seja, são antibióticos tão nefrotóxicos que mesmo nas mínimas, mesmo na insuficiência renal bem leve, ela precisa ter sua dosagem reduzida, readequada para que isso não cause uma lesão ainda maior dos rins. Já na insuficiência renal moderada ou grave, os antibióticos que são menos nefrotóxicos precisam também ter suas doses reduzidas. É o caso da carbenicilina, das fluoroquinolonas e do clotrimoxazol. E alguns fármacos precisam ser evitados porque eles, de fato, são bastante nefrotóxicos e podem piorar a função renal, mesmo em pessoas que não têm nenhuma insuficiência renal. é o caso da cefalotina, cefaloridina, do ácido nalidíxico, nitrofurantoína e as tetraciclinas, com exceção da doxiclina. Então, são fármacos que devem ser evitados em pessoas que podem ter sua função renal comprometida. Também a toxicidade dos antibióticos vai depender da função hepática. Então, há necessidade de redução das doses na insuficiência hepática para o clorofenicol, metronidazol, clindamicina e rifampicina, que já são hepatotóxicos. Então, pessoas que já têm insuficiência hepática precisam ter suas dosagens, as dosagens desses antibióticos reduzidas para que a insuficiência hepática não seja agravada. E fármacos que devem ser evitados porque eles são extremamente hepatotóxicos. Estolato de eritromicina, tetraciclinas, pefloxacino e o ácido nalidíxico. A toxicidade também deve ser levada em consideração durante a gravidez. Durante a gravidez, o que se recomenda é que todos devem ser evitados. Entretanto, alguns antibióticos causam um risco maior para o feto e outros causam um risco maior para a gestante. No caso do feto, os aminoglicosídeos podem causar surdez, as tetraciclinas podem causar deformação de ossos e dentes. Para a gestante, as tetraciclinas podem causar necrose gordurosa do fígado, pancreatite e também lesão renal. Quais são os antibióticos considerados seguros para serem administrados na gravidez? As penicilinas, as cefalosporinas e também a eritromicina. A toxicidade também vai depender de fatores genéticos. Pessoas que têm deficiência na enzima G6PD, elas vão ter dificuldades de reduzirem, de transformarem os radicais livres dentro de algumas células em substâncias inócuas. É o que acontece, por exemplo, dentro das hemácias, quando é administrado antibióticos como as sulfonamidas, o clorofenicol e as fluoroquinolonas. Eles aumentam muito os níveis de radicais livres dentro das hemácias. E se o paciente tiver deficiência de G6PD, esses radicais livres não serão transformados em substâncias inofensivas e eles destruirão as hemácias causando assim anemia hemolítica. Então a toxicidade também vai depender desses fatores genéticos. A ação dos antibióticos. Quais são os fatores que vão modificar como o antibiótico vai agir? Então um dos fatores importantes é a presença de pus e secreção. Isso acontece porque os fagócitos, os resíduos celulares e as proteínas, elas podem se ligar ao fármaco, elas podem criar condições desfavoráveis que vão diminuir ou vão prejudicar a ação do antibiótico. Outro fator também local que pode interferir na ação do antibiótico é a presença de hematomas. Hematoma significa grande quantidade de hemácia destruída e essas hemácias vão liberar hemoglobina e essa hemoglobina também poderá se ligar a alguns antibióticos. Os principais antibióticos envolvidos com a ligação hemoglobina é a penicilina, cefalosporina e tetraciclina. Também a redução do pH no local de infecção. pH ácidos podem reduzir a atividade de aminoglicosídeos e macrolídeos. Abscessos também podem comprometer a penetração do antibiótico na área, por isso a necessidade de drenagem do abscesso e também a presença de material necrótico e corpos estranhos também podem atrapalhar a ação dos antibióticos. Então alguns critérios para se escolher um antibiótico. Espectro de atividade, se você quer um antibiótico de amplo espectro ou quer um antibiótico que seja, que haja mais especificamente em determinado tipo bacteriano. O tipo de atividade, se você quer um antibiótico que vai matar a bactéria ou que simplesmente vai inibir o crescimento bacteriano. A sensibilidade do microrganismo, que só teremos certeza ao fazer um antibiograma ou testar a ação do antibiótico naquela bactéria. Toxicidade relativa, se ele é nefrotóxico, se é patotóxico, se é tóxico para a medula óssea. Também é um critério de escolha. Perfil farmacocineto, se é um antibiótico que você precisa combater a infecção das meninges, ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica. Se ele precisa chegar em determinado órgão tecido, é interessante saber também o perfil farmacocineto. A via de administração, se prefere-se um antibiótico que seja administrado por via oral ou por via intramuscular, também é um critério para escolha do antibiótico. A evidência de eficácia clínica, se você sabe que vai utilizar um antibiótico para determinada infecção e você sabe que esse antibiótico é extremamente eficaz contra determinados tipos de bactérias, também é um critério importante. E obviamente os custos, antibióticos mais baratos, devem ser sempre preferidos antibióticos mais caros, considerando que os dois têm a mesma eficácia. Mas em alguns casos os antibióticos são utilizados combinados. E por que nós combinamos mais de um antibiótico? Tem uns critérios também. Em alguns casos para obter um sinergismo. Ou seja, os antibióticos agem partes diferentes do crescimento bacteriano. É o que acontece, por exemplo, com a sulfametoxazol contra o trimetoprima. Eles agem na mesma via metabólica da bactéria, mas em enzimas diferentes. E isso diminui bastante a possibilidade de resistência a esses antimicrobianos. Carbenicilina ou ticarcilina, mais gintamicina, pode ser utilizado para também obter um sinergismo contra a pseudomonas aeruginosa. Amoxicilina e ácido clavulono são utilizados juntos para inibir uma enzima chamada de beta-lactamase que vai destruir a amoxicilina e a amoxicilina preservada age na bactéria. Também, antibióticos são utilizados combinados para reduzir a gravidade ou a incidência de efeitos adversos. Como é que isso acontece? Quando utilizamos dois antibióticos, que tem um efeito maior do que apenas um, nós podemos, portanto, reduzir a dose de ambos ou apenas de um. Principalmente aquele que é mais tóxico. E aí reduzimos também os efeitos adversos. Também utilizamos antibióticos combinados para prevenir o desenvolvimento de resistência. Se a resistência acontece porque houve modificação da enzima ou porque foi produzida uma determinada enzima que vai destruir o antibiótico, nós podemos utilizar mais de um para que eles possam agir em locais diferentes ou por mecanismos de ação diferentes e aí a possibilidade de resistência bacteriana reduzida. Uma outra possibilidade de se utilizar um outro critério utilizado para o uso de antibióticos combinados é ampliar o espectro de ação. Por exemplo, nós temos aqui tratamento de infecções mistas, como a peritonite, infecção do trato urinário, abscessos cerebrais, infecções ginecológicas, onde nós temos mais de um tipo de bactéria. Pode-se utilizar, por exemplo, clindamicina e metronidazol para agir em anaeróbicos. Tratamento inicial das infecções graves também, se a infecção é muito grave, muitas vezes são utilizados antibióticos combinados para que haja uma redução muito brusca da quantidade de bactérias. E também para utilizar o tratamento tópico, muitas vezes o tratamento tópico não consegue atingir no local de ação concentrações muito adequadas. Então, utilizamos mais antibióticos, como a bacitracina e a neonicina, por exemplo, para que essa combinação seja mais eficaz, mesmo que as concentrações que sejam atingidas no local de ação não sejam as melhores. Também podemos utilizar antibióticos como profiláticos. Que tipo de profilaxia nós podemos fazer? Podemos fazer uma profilaxia de micro-organismos específicos. Por exemplo, queremos prevenir que não haja febre reumática para um paciente que tem uma infecção de garganta. Ele pode utilizar penicilina g-benzatina, por exemplo, para impedir um paciente de alto risco, que está com infecção de garganta, por exemplo, por um estreptococcus. Ele pode ter uma febre reumática. Então, nós queremos prevenir penicilina g-benzatina. Prevenir uma tuberculose. Tuberculose, um paciente ou alguém que tem contato com pacientes que estão com tuberculose, também com preventivo, pode ser utilizado isoniazida isoladamente ou em combinação com a rifampicina. Para prevenir meningite, meningocócica, rifampicina e sulfadiazina, prevenir gonorréis, sífilis, penicilina g-procaína, essas prevenções de micro-organismos específicos acontecem quando alguém entra em contato diretamente com o agente etiológico e corre o risco, portanto, de desenvolver essa infecção. Nós também podemos utilizar antibióticos profiláticos para prevenir infecções em situações de alto risco, como, por exemplo, na extração dentária, na tonsilectomia, endoscopia com lesão de mucosa, que tem algumas bactérias e que podem gerar uma bacteremia. Pode-se utilizar, por exemplo, penicilina e cefalosporina. Durante o cateterismo e instrumentação do trato urinário, também ocorre um alto risco de infecção. Pode-se utilizar também antibiótico-terapia profilática, clotrimazol, ou melhor, cotrimoxazol ou nofloxacin. Para evitar as infecções ou as recidivas de infecções do trato urinário em pacientes com alguma normalidade anatômica, cotrimoxazol ou nitrofurantonina a longo prazo são utilizados como profiláticos. E também para impedir ou para prevenir as infecções em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, podem ser utilizados ampicilina, tetraciclina e ciprofloxacin. Continuando o uso de antibióticos com objetivos profiláticos, para prevenção de infecções em situações de alto risco, podem ser utilizados em pacientes imunocomprometidos. E aí nós temos penicilina ou cefalosporina, mais aminoglicosídeo ou fluoroquinolona. O paciente é imunocomprometido, ele corre um risco muito grande de desenvolver alguma infecção, pode ser utilizado nessas situações antibióticos com objetivos profiláticos. Também na profilaxia de uma cirurgia, o paciente vai fazer uma cirurgia, corre um risco grande de uma infecção, pode ser utilizado antibióticos como a cefasolina e a vancomicina. E em feridas contaminadas também. Bem, mas hoje nós temos muitos casos de resistência bacteriana aos antibióticos e essa resistência vem muitas vezes do uso indiscriminado desses antibióticos. Nós temos aqui um exemplo de como ocorre a transmissão da resistência de uma bactéria a um antibiótico para uma outra que é sensível. Essa bactéria aqui é considerada uma bactéria sensível a um determinado antibiótico. Essa outra aqui é uma bactéria resistente. E ela é resistente por quê? Porque ela possui essa estrutura genética chamada de plasmídeo. E esse plasmídeo contém genes de resistência a antibióticos. O que nós podemos ver nessa imagem é a transmissão através desse fibrila sexual de uma bactéria resistente para uma bactéria sensível, tornando a bactéria sensível uma bactéria resistente ao antibiótico também. Então, é uma das principais formas de transmissão da resistência bacteriana a antibióticos. Quando utilizamos antibióticos em dosagens inadequadas, por tempo muito curto, ou utilizamos antibióticos inadequados, o que nós estamos fazendo é selecionando as bactérias sensíveis. Olha só que interessante. Uma bactéria resistente transmite a sua resistência para uma sensível. Mas se nós destruirmos todas as sensíveis, nós teremos só as resistentes. Se as bactérias sensíveis também resistirem, porque o antibiótico está sendo utilizado de forma inadequada, o que nós teremos é uma possibilidade maior de termos no futuro mais bactérias resistentes. Aqui nós temos o plasmídeo, mostrando três genes de resistência a antibióticos. Resistência ao cloronfenicol, resistência à carbenicilina e resistência à tetraciclina. E essas resistências acontecem basicamente por quatro mecanismos diferentes. Ou o antibiótico não consegue entrar na bactéria, é o bloqueio na sua entrada. E se o antibiótico age, por exemplo, em algum mecanismo da síntese do DNA ou na síntese proteica, a sua entrada é fundamental para a sua ação. Então, as bactérias criam mecanismos de bloquear a entrada desse antibiótico. Um outro mecanismo é a inativação por enzimas, que acontece muito com os beta-lactâmicos. A bactéria produz uma enzima que vai destruir o antibiótico. E aqueles genes, elas produzem justamente essas enzimas que vão destruir o antibiótico. Um terceiro mecanismo é a alteração da molécula-alvo. Por exemplo, se o antibiótico age em determinada enzima, a bactéria produz uma enzima mutada, na qual não consegue mais se ligar ao antibiótico. Ou se o antibiótico age, por exemplo, no ribossomo, em alguma proteína do ribossomo, a bactéria pode produzir uma proteína mutada também, que não vai mais se ligar ao antibiótico. E o quarto mecanismo é uma bomba de refluxo. Ou seja, o antibiótico até entra, mas imediatamente ele vai ser jogado para fora e não consegue atingir concentrações inibitórias mínimas, concentrações que vão inibir minimamente o metabolismo bacteriano. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido essa videoaula, aula 29, aula de introdução à antibiótico-terapia. Não percam a aula 30, onde falaremos sobre os inibidores da parede celular, falaremos sobre os beta-lactanos. Então até a próxima videoaula.